Então galera, algumas pessoas me pediram Ah, faz um vídeo aí como abrir aplicativos na Smart TV com a Ecodot No caso a Alexa E é o seguinte, eu tenho a Alexa integrada na TV Eu desabilitei ela para usar a Ecodot Vou mostrar para vocês, mas é o seguinte A minha TV já está adicionada no aplicativo E entendo que quem está assistindo esse vídeo já fez isso Vocês estão vendo aí, né? Rafael Samsung TV 2020 Até posso mudar o nome aqui se eu quiser Isso não vai interferir em nada, tá? Vou colocar aqui, ó, TV Só para ficar o nome mais curto ali, beleza Aí vocês podem ver Que eu não tenho nenhum grupo aqui, tá? Só clico em todos os dispositivos e pronto Ela já está ali Adicionada Então eu vou dar o comando de voz Vou mostrar para vocês o que acontece Talvez é só esse detalhe que está faltando para vocês Deixa eu abrir a câmera aqui para mostrar Que daí fica mais fácil de explicar Ela está ali, certo? E eu vou falar Alexa, abrir Netflix Não consegui encontrar nenhuma skill de vídeo ativada Acesse o aplicativo Alexa para encontrar e ativar dispositivos e skills com recursos de vídeo No entanto, se eu falar Alexa, abrir Netflix na TV Abrindo Netflix de Samsung Aí, viu? Alexa Aumentar para o volume 10 na TV Olha lá Alexa Ir para o canal 5 na TV Funcionando muito bem e rápido Claro, estou sem antena aí na TV Por isso que não abriu Então, provavelmente algumas coisas aí tem que configurar Mas o básico, por exemplo Alexa Abrir Amazon Prime na TV Abrindo Prime Video de Samsung Aí, ó Então, algumas coisas pode ser que não funcionem Mas daí é só fazer determinadas configurações Que eu acredito que irá resolver